E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre uma dúvida que muita gente pergunta e faz pra mim Sérgio, quebre a banca, e agora? O que fazer? Beleza? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou explicar algumas situações que aconteceram comigo também No passado e que eu acabei fazendo que me ajudou a melhorar e dar a volta por cima em situações como essa Até porque, quem nunca quebrou uma banca? Existem casos, mas são muito poucos de pessoas que não quebraram uma banca Mas eu fui uma das pessoas que quebrei várias bancas no início e pude fazer alguns ajustes que me fizeram ter uma maior longevidade com a minha banca E parar de acontecer isso comigo, beleza? Então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E ative as notificações porque isso é muito importante para o crescimento do canal Outra coisa que eu queria pedir também é que vocês deixem nos comentários os exemplos de situações que aconteceram com vocês Porque com certeza vocês já sofreram alguma vez com isso E com quanto mais experiências melhor para que possam ajudar outras pessoas também, beleza? Quebrar a banca é uma coisa que acontece principalmente com os iniciantes Pessoa que não sabe controlar o capital, não entende muito bem de gestão, não consegue administrar o dinheiro Então tudo isso leva uma pessoa a quebrar uma banca Você apostar com valores muito altos, você querer recuperar a red, você dar o win Tudo isso faz com que em algum momento o apostador iniciante quebre a banca O descontrole emocional, você entrar em modo tilt também Perder o controle da situação e querer fazer uma coisa que você não pode fazer Com isso tem tudo para que você quebre a banca com mais facilidade Agora a partir do momento que você tem gestão Aí é difícil quebrar porque você vai apostar valores baixos Você vai acabar se descontrolando porque você tem que seguir aquele padrão Então mesmo que você fique em uma situação de descontrole Mas você sabe que você tem um método a seguir E mesmo que você sinta vontade de aplicar um dinheiro maior em um jogo Você não vai fazer isso porque você tem que seguir a linha do seu método Então não queira ficar recuperando reds, façam a gestão de banca E se você em algum momento chegou a quebrar Pode ter certeza que foi isso que acabou faltando para você Então leve isso de aprendizado para que da próxima vez O próximo capital que você investir Muita gente acha que quando ele quebra a banca O problema está no time que não fez o gol O problema está nas apostas esportivas que não funcionam O problema acaba estando no valor baixo de banca que ele acaba tendo Só que não é isso Você pode muito bem administrar um valor Que se você não consegue administrar um valor de 100 reais Você não vai conseguir administrar um valor de mil, de 10 mil, de 100 mil Então saiba disso, não fique tão apegado a valores Quem é iniciante é natural apostar com valores baixos Não é só pelas condições financeiras Mas por não saber o que está fazendo mesmo Então você tem que aprender com os próprios erros É importante que esses erros Sirvam de base para que você não erre novamente Veja o histórico das apostas que você fez Veja onde você colocou mais dinheiro onde não devia Veja se você confiou demais em uma partida Acabou que essa partida te decepcionou Veja se em alguma situação você quis Tentar recuperar um head Ou até em alguma situação você acabou Fugindo do seu método também Isso acaba existindo muito Então, identificando esse erro Se você pegou aí, viu o seu histórico Pegou ao menos um desses erros Leve isso para a próxima vez que você for criar uma nova banca Não queira esperar muito tempo Claro que você pode esperar muito tempo Para que você possa criar uma banca nova Possa levar um tempo para que você possa estudar mais Talvez esteja faltando conhecimento para você E tudo isso é muito importante Para que você não cometa o mesmo erro Porque se na vida nós aprendemos com os próprios erros Nas apostas esportivas também deve ser dessa forma Procure criar um método aqui no meu YouTube Tem um curso gratuito É só você olhar a playlist e assistir todas as aulas Que talvez esteja faltando alguma coisa de informação De conhecimento para você Porque até quando sua banca diminui bastante Fica pela metade ou você perde um terço Não tem porque você manter os mesmos valores de apostas Você pode fazer um ajuste E isso é muito importante para que você acabe não quebrando Para que sua banca possa ter uma vida maior Beleza? Então acredite que se você fizer dessa forma Não tem como uma pessoa quebrar Porque você vai estar seguindo regras Vai estar seguindo padrões E os padrões ajudam para que você possa ser lucrativo a longo prazo Se você seguir essa linha E não recuperar red Não apostar mais do que você deve Com certeza você não vai quebrar Beleza? Use isso como exemplo Procure estudar um pouco mais E não cometer o mesmo erro E você pode fazer isso conferindo seu histórico Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa aí nos comentários sua experiência sobre isso Confere o curso gratuito Aqui na descrição vai ter todos os links Que vai dar acesso a todas as minhas redes sociais Principalmente meu site Que tem muito mais conteúdo e informação lá E o link para se cadastrar na Weighted Bet Que é a casa parceira aqui do canal Eu sou embaixador da Weighted Bet do Brasil Clica, se cadastra, aproveita o bônus de 100% até 200 reais Beleza? Tamo junto E até o próximo vídeo